eu tava vindo dirigindo e aí foi lá logo a mulher passou logo na frente do carro eu dou uma cacetada nela, eu acho que ela não tá mais com vida não, vou ter que levar vamos médico agora, vamos corre, bora meu filho, corre eu já preciso arrumar um lugar pra jogar lá na caçamba quem pode caçamba, tu é louco e aí família, tá começando mais vídeo aqui no canal e hoje família, eu vim com uma das melhores ideias que eu já tive de trollagem na vida família, é o seguinte, eu tive uma ideia genial, eu tive a ideia de fazer o seguinte eu chamei minha irmã pra vir aqui pra casa, na verdade eu tô indo buscar ela com o meu carro e vou voltar com o dela pra cá e vou falar pra minha mãe que eu infelizmente atropelei uma pessoa meu filho, saí fora, tava amarrado, tava pela madeira e a pessoa entrou em óbvio, foi pras cucuia e a pessoa vai tá no banco de trás e eu vou perguntar pra minha mãe se ela vai me ajudar a enterrar ou se ela vai me treinar pra polícia esse é seu vídeo então família, sem enrolação nenhuma, a introdução hoje vai ser rápida demais mete o dedo no gostei, quero 30 mil gostei inscreva no canal e ative as notificações clicando no sininho que tem aqui embaixo clica no sininho, que é muito importante e tá tendo vídeo todos os dias então pode colocar até no seu celular pra despertar 6 horas da tarde na verdade 5h59, esse jeito é pro canal, beleza? me segue no meu Instagram, esse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo é arroba edsonnicof e é isso aí família, vamos pro vídeo tamo junto, hein? até o próximo vídeo comenta ideia de vídeo aí que eu tô pegando as ideias todas de vocês isso que é foda, mano, tamo junto família, é o seguinte tá eu e a Andres aqui, fui raptar ela agora eu vou chegar em casa todo nervoso e vamos matar a velha do coração aí a Andres vai se deitar trouxe uns panos, ela vai se enrolar toda eu vou falar que ela... Deus me livre atropelei uma pessoa comecei a me tremer e vamos ver o que vai dar então já mete o dedo no gostei vai, que o 30 mil gostei manda esse vídeo que vai ser muito foda e é nóis será que minha mãe vai ajudar a gente a enterrar? vai nada acho que ela vai chamar a polícia pra mim, eu acho é nóis uma hora depois gente, tô chegando em casa como é que dizem que vocês são aqui? corno tem que voltar mesmo todo corno tem que voltar corno tem que voltar mesmo e aí, tudo bom, cara? e aí, cachorro e aí, que eu quero ir embora que eu acabei de atropelar uma pessoa vou ajudar a ver se minha mãe vai me ajudar a enterrar ou se ela vai ligar pra polícia tchau alô tchau ai Henrique travei o vidro de traigo e sobe se deita aí, se enrola toda meu Deus do céu, vai dar ruim esse negócio aqui fica aí, fica aí, enrola toda cheguei na frente de casa foi, 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 foi vamos, vamos ir comigo aonde? vamos ali preciso só um negócio que seja preciso, mas eu assim? foi ou não? coisa rápida olha o carro aí aberto tô vendo, eu tô com pressa pressa por quê? eu tô com pressa sem pressa, por quê? o que que foi? calma, vou te falar, calma o meu nervoso tá achando vai devagar, o que que é? eu tô mais nervoso com você moleque, por que que você tá nervoso? calma, vou te explicar deixa eu sair daqui por que sair daqui, viu? eu tô com medo medo de quem? vai devagar por que que tu tá com medo, viu? fala logo olha o molequinho olha o buraco esse som aqui não tá nem dizendo esse cara aí, velho eu tô ficando nervoso, o que que é? você tá nervosinho ou que eu tô me tremendo todo? é isso, por que que tu tá se tremendo? fala logo quem tá se tremendo agora sou eu vou precisar de uma ajuda sua ajuda minha pra quê? o que aconteceu é um negócio vou parar aqui, vou falar pra você logo vamos que agora eu tô com medo o que que foi? eu tava vindo dirigindo e aí foi lá logo a porra de uma mulher passou logo na frente do carro eu dei uma cacetada nela que conversa de parada de brincadeira, meu filho? é sério eu tive que jogar não para de brincadeira ela tá quieta agora eu acho que ela não tá mais com vida não vou ter que levar vamo médico agora vamo 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 Sem tremer. Mãe, eu vou preso. Que que vai ser cacete preso? Chega lá e você conta a história. Vamos jogar lá na caçamba. Que porra, caçamba tu é louco? Caçamba tu é o rabo? Você tá doido? Vamos fazer o que? Você quer apanhar? Onde que tá a mulher que tá aqui atrás? Tem nada. Bora simbora. Vamos pra onde? Pra delegacia. Vamos falar e levar pro médico primeiro. Vamos primeiramente. Vamos. Vamos pro médico. Lingeiro. O médico não tem nem mais vida. Tem sim. Deus sabe de todas essas coisas. Olha lá atrás. Eu tô vendo mãe. Que bosta meu. Tem que prestar atenção. Tu não tava mexendo caceta de celular não né? Tá não. É bom mesmo. Mas agora já era. Vai ter que enterrar. Já era enterrar uma porra. Ou vai enterrar ou eu vou preso então. Procurar médico. Vai preso. Tem que enterrar. Oxe. Não tem que enterrar tão c... Vamos embora. Vamos enterrar. Isso sem tremer. Eu vou jogar lá na caçamba ali. Para que faz essa merda. Ah ela que se jogou na frente do carro. Se jogou um cacete. Não tem nada. Vamos correr. Vai pra merda. Primeira caçamba que eu achava jogando. Vai. Você vai embora. Não faz essa merda. Que bosta meu. Quando que é que... Deus sabe. Tem todas as coisas. Ah agora já era. Vamos devagar. Vamos devagar. Vamos devagar. Você pede uma acelerada para ir devagar. Tu tá tremendo feito um doido. Olha o povo. Ah. Mais um. Para de conversar bosta. Vamos jogar nessa caçamba. Tem uma caçamba aí. Vamos jogar na caçamba. Você para de estar conversando merda com o senhor. Eu fecho teu nariz aqui mesmo. Vai pra lá meu. Filho. Tem que prestar bem atenção. Primeiramente você tem que se apegar com Deus quando tá saindo com teu carro. Até a pé mesmo. E pedir pra que Deus passe na frente pra não... Não é mesmo. Nada. Eu fiz. Mas agora nunca conheço tempo pra fazer. Ou a gente enterra. Não enterra. Vamos procurar os direitos. Conversar com Deus. Que direito. Não ser preso. Vai. A mulher tá morta. Vai levar no México pra fazer o que? Se você não teve culpa meu filho. Parece que há uma polícia ali. Vamos parar ela. Eu vou é fugir dela. Olha o povo. Eu vou é fugir dela. Aham. Não é pra fugir bosta nenhuma não. É a merda. A merda. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar. Olha lá. Eu tô gravando até pra mim não... Pra justiça. Você tá gravando pra quem? Vai pra justiça filho! Vai então. É lógico que então. Você vai pra justiça. Cadê? Eu vou olhar. Eu mexo pra uma. Olha. Merda. Ah. 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 e é um beijo um joelho caçamba ai 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 É o que deu a ideia, é o que deu a ideia. Vai embora, cara! É o que deu a ideia, eu vou quebrar os dedos dela. Vamos lá pra casa. Que vocês... Não, quer ver, não! É porra do bem, vai limar no cu! Vem essa porra da minha, do meu zóio! Quem vai dirigir? Olha pra frente, porra! Tá, vamos lá, preso? Vamos jogar na caçama? Olha pra frente! É, mãe de doido que eu tenho lá em casa, meu irmão. Não tem juízo. Vamos tomar no nariz. Olha, eu não quero tudo! Vamos, véquinho. Vai pra merda, meu! Vamos jogar na caçama? Agora deveria jogar, né, mãe? Só de rapaz. E é isso aí, família! Me jogou por aqui! Mete o dedo no gostei. Pode apitar! Apita, caceta!